Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Rubemar. E eu sou a Rose. E está começando mais um... Cozinhando com oi, Rú. E hoje, mais uma receita fácil no nosso canal. Buraco quente. Buraco quente. Você já comeu? É uma delícia. É uma receita muito fácil. E a gente não ia deixar de fazer aqui no nosso canal para você aprender, não é mesmo? Então, mas antes, né? Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Aperta esse botãozinho aqui embaixo. Deixar o seu joinha. Ativar o sininho e compartilhar com seus amigos. Assim você ajuda o nosso canal a crescer. E eu já quero agradecer as pessoas que estão se inscrevendo. Já estamos com quase 50 inscritos, Rose. E se inscrevendo e deixando comentários. Muito obrigada. Muito obrigada a todos que estão tirando um tempinho para ver as nossas receitas e aprender com a gente. E agora? Mas sem enrolação. Bora para a receita? Olá pessoal. Vamos então aos ingredientes. Uma cebola médio picada. Dois alhos picados. Tomate picadinho. Pimentão picadinho. Salsinha e cebolinha. Sal. Carne moída. Mais ou menos aqui eu tenho meio quilo de carne moída. E aproximadamente uns 200 gramas de bacon picado. E vamos usar, né? Vamos fazer com molho. Ok? Eu vou lá refogar. E vocês vão ver como é que eu faço. Daqui a pouco eu volto. Vamos lá pessoal. Vamos começar então. Colocar um pouco de óleo. Vamos colocar o bacon. Para dar uma refogada. Deixa ele fritar um pouquinho aqui. Agora vamos colocar a cebola. Gente, o cheirinho está uma delícia. E o bacon bem fritinho. O bacon é tudo de bom. Vamos usar uma refogada aqui na cebola. Mais o alho. Agora vamos colocar o pimentão verde. E o tomate. E o tomate. E agora vamos colocar a carne. Vamos acrescentar a carne. Vamos colocar um pouco de sal agora. O sal pessoal é a gosto. Então a quantidade que vocês acharem boa. Vocês colocam. Vamos colocar o molho. Vamos lá pessoal. Agora a gente vai colocar o molho. A nossa carne. Gente, essa carne está soltando um cheirinho tão gostoso. É verdade. É um cheiro muito gostoso. E vamos colocar o cheiro verde. Então a gente vai colocar o cheiro verde. E agora vamos para a montagem dos nossos pãezinhos, nosso buraco quente. Vamos lá pessoal, olha como é fácil de montar. Vai abrir ele aqui, fazer um furinho no meio, que vem na entradinha. Só tem que tomar cuidado para não furar o outro lado do pão. É, senão ele vai vazar. Deixa aqui pertinho da carne, isso. E agora vamos colocar a carne lá dentro. Quentinha. Olha que delícia. E é sem miséria, hein? Tem que ser bem caprichado. Vou fazer mais um para mostrar para vocês. Opa, não viria ainda não pãozinho. Olha que delícia, gente. Olha aqui. Vamos lá. Fora ele no meio, não precisa até o final não. E preenche com o recheio que a gente acabou de fazer. Vocês não tem noção do cheiro que está aqui. Essa carne ficou muito cheirosa. Nossa, muito gostoso mesmo. Está muito cheiroso, muito gostoso. Gostoso eu ainda não sei, mas que cheiroso ficou. Está uma delícia. Eu vou continuar fazendo aqui, já que eu volto para a gente se despedir, ok? E assim ficou os nossos deliciosos buracos quentes. Um pãozinho delicioso com carne moída bem temperadinha. Com molho. Para você fazer para a sua família, para os seus amigos. É um lanche muito, é relativamente fácil, rapidinho de fazer. E é barato. Eu acho que sai mais barato do que pedir um lanche. Faz aí para vocês verem. E quem quiser mandar a foto para a gente lá no Instagram. Para dizer como ficou a sua receita. Nosso Instagram é Cozinhando com Rui Rui. Estamos também no TikTok. Acompanha a gente lá, pessoal. Até a próxima receita. Fiquem com Deus. Até amanhã. E fui!